Porque eu vou ficar mal aparcado aqui embaixo Se não deixar eu já falei, a próxima vez ele não vem Juízo e cuidado, nada de aprontar Vai, toca lá Toca a campainha Vai saindo e ele fica aí na rua Vou esperar abrir a porta E deixa o celular no bolso, hein Pra não perder aí Saiu Vai ver que sai eu mesmo Ai veig que sai eu mesmo O que você está vendo a coisinha lá em cima? Nossa! Não tem ninguém! Esqueceram, não sei! Vai ver que saíram e não voltaram mais, então volta! Mas eu não falei para você que eles tinham compromisso? Pois é! E agora ele não está nem com roupa para ir nisso mesmo? Está sem blusa e sem calça! Ela também é fora! Agora o que? Agora o menino mesmo! A gente está bem preparado para o que? Quem vai fazer? Volta e eu faço o que? Para casa? Vamos para casa então! Me fala, vamos para cá! Bota a roupa dele! O que você quer fazer? O moleque não está aí? Estou esperando ele? Está louco!